Bem-vindos de novo! Agora vou fazer uma revisão do que aprendemos até agora sobre trigonometria e fórmulas trigonométricas. Depois vamos usar o que já sabemos para encontrar outras fórmulas trigonométricas. O acrónimo SOKTOA diz-nos que o seno de θ é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Vou desenhar um triângulo aqui. Se eu desenhar um triângulo aqui, cá está. Muito bem! Aqui temos θ, aqui o oposto, aqui o adjacente e aqui a hipotenusa, certo? O seno de θ é igual ao oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é... Espero que isto para vocês seja apenas uma revisão básica. Adjacente sobre hipotenusa. A tangente de θ é igual ao oposto sobre adjacente. Que também é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Vimos isso há alguns vídeos atrás. Sabemos isto por definição. A coscante de θ é igual à hipotenusa sobre o oposto. que é o mesmo que 1 sobre seno de θ. Podem memorizar isto. A definição da coscante parece-me um pouco para a θ. Imagine que seja por conveniência, porque toda a gente sabe que é simplesmente 1 sobre seno de θ. O mesmo se aplica à secante. Secante de θ. Parece-me que é mais por conveniência. Em vez de dizermos, no caso da secante, se tivermos a equação 1 sobre o cosseno de θ, podemos dizer que é secante de θ. Bom, mas isto é igual a hipotenusa sobre adjacente, que é igual a 1 sobre o cosseno de θ. E ainda, claro, cotangente de θ é igual a adjacente sobre o oposto, que é igual a 1 sobre a tangente de θ. E isto também é igual a cosseno de θ sobre seno de θ. É o inverso da tangente de θ. Ou podemos dizer que isto é o mesmo que a secante... Não, não. É o mesmo que coscante de... Não. A ver se não me engano. É o mesmo que... Quer o inverso disto? Vamos fazer uma prova. Faço sempre confusão com isto. Isto é o mesmo que 1 sobre secante de θ sobre 1 sobre coscante de θ. Secante de θ, coscante de θ. E isso é igual a coscante de θ sobre secante de θ. Não precisam de perder o tempo a memorizar. Já sabem que a cotangente de θ é igual a 1 sobre a tangente de θ. É igual a coscante sobre seno. E também é igual a coscante sobre secante. Não precisam de se preocupar a memorizar isto. Podem deduzir se for necessário. Como viram, também não sei este cor. Em vídeos anteriores, também vimos que o seno ao quadrado de θ mais o coscante ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Isto é uma consequência do teorema de Pitágoras. Depois, se manipularmos um pouco isto, percebemos que a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Passamos daqui para aqui facilmente. Se dividirmos ambos os lados desta equação por coscante ao quadrado. Se viram as duas últimas provas que fiz em vídeo, também sabem que o seno de A mais B é igual a seno de A vezes coscante B mais... Vou apagar isto porque não me parece ser uma fórmula trigonométrica importante. Podem derivá-la sozinhos. Só queria mostrar-vos que podem deduzi-la facilmente. Está a ocupar muito espaço. Muito bem. Agora já tenho aqui algum espaço. Vou usar o mesmo tom de azul e uma caneta pequena. Temos, então, seno de A vezes coscante B mais seno de B vezes coscante A. Talvez seja boa ideia memorizar isto. Será útil quando estudarem cálculo porque poderão ter de resolver derivadas e integrais usando esta igualdade. E é bom saberem na decor. Não é muito difícil memorizar. É seno de um vezes coscante do outro mais o mesmo trocando os ângulos. Só isso. Também aprendemos que cos de A mais B é o cos de ambos menos o seno de ambos. É igual a cos de A vezes cos de B. Provei isto noutros vídeos. Espero que tenham entendido. menos seno de A vezes seno de B. Estas são muito úteis, pois, a partir delas, podemos chegar a várias outras fórmulas trigonométricas. Por exemplo, qual é o seno de 2A? Seno de 2A. É o mesmo que seno de A mais A. Seno de A mais A. E se usarmos esta fórmula trigonométrica, é igual a seno de A cos de A mais seno de A cos de A. Certo? Usei esta fórmula. Seno de A mais B, onde A e B são ambos A. E isto é igual a quê? São os dois termos iguais. Seno de A coseno de A. Portanto, isto é igual a 2 seno de A coseno de A. Acabámos de obter outra fórmula trigonométrica que deverão ter sempre à mão. Vamos enquadrá-la. Aliás, todas estas fórmulas podiam muito bem ser todas enquadradas. Vamos fazer mais um exercício. Quando já tiverem uma boa panóplia de fórmulas trigonométricas, poderão brincar um pouco com elas e ver o que mais conseguem. Convido-vos a fazê-lo. Vão ficar espantados com a quantidade de fórmulas trigonométricas que conseguem encontrar. Por exemplo, façamos o cos de 2A. O cos de 2A é igual a cos de A mais A. Certo? E qual é o cos de A mais A? É o cos de A multiplicado por si mesmo menos o sen de A também multiplicado por si mesmo. É igual a cos de A cos de A cos de A vezes cos de A menos sen de A sen de A. Esta é a fórmula. Cosseno de A mais B quando B é igual a A. Menos sen de A, sen de A. O que é isto? Isto é igual a cos de A menos sen de A. Podemos brincar com isto. É interessante. É a forma A ao quadrado menos B ao quadrado. É o mesmo que A mais B vezes A menos B. É o mesmo que cos de A mais sen de A vezes cos de A menos sen de A. Isto nem é bem uma fórmula trigonométrica. Só vos quero mostrar que podem brincar com isto. Cosseno de 2A é igual a cos de A mais sen de A vezes cos de A menos sen de A. A soma do cosseno e do sen de A vezes a diferença dos dois. É interessante. O que é divertido na trigonometria é que podemos continuar a brincar com isto. Foi assim que todas as fórmulas trigonométricas foram descobertas. Imaginemos que queremos agora determinar o cos de menos A. Vou desenhar um triângulo retângulo. Isto não ficou bem um triângulo retângulo. Suponhamos que este ângulo tem amplitude A. Se fizermos um círculo trigonométrico menos A será assim. Menos A. Consideremos este lado o adjacente este lado é a hipotenusa e este também é a hipotenusa. Este é o oposto de A e este é o oposto de menos A. O cosseno de menos A é igual a menos A é aqui adjacente sobre a hipotenusa. É igual à adjacente sobre a hipotenusa que designamos por H. Mas isto é igual ao cosseno de A, certo? Porque o cosseno de A também é igual à adjacente sobre a hipotenusa. Estou a ficar sem tempo. Vou continuar isto noutro vídeo. A espécie de a hipotenusa. A espécie de a hipotenusa.